A embarcação está cada vez mais submersa. Avaliado em 100 milhões de dólares... Foi entregue no mês de setembro pela fabricante sul-coreana, a companhia Vale. Fala, Raul. Cara, cadê você? Ih, não vai rolar. Quebrei o pé e tô de gesso. Galera, temos uma missão. Chaff Beer. Tudo por esse momento. 3524-4908. Se beber, não dirija.